Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha uma das dicas em que eu estava até esquecendo de dar nessa série aqui é sobre pinturas de baú tá a gente tem a possibilidade de personalizar as cores dos baús tá isso daí se você tiver dificuldade aí aqui para saber qual baú é o que na sua organização tá as pinturas ajudam muito tá no meu né nessa base aqui como é uma base que eu já decorei não te tá os itens para mim até que não precisa muito e foi por isso que eu tava esquecendo tá porque porque aqui é arma já sei onde fica o quê né aqui eu já sei que foi que ficou o quê e aqui eu sei onde ficou que né a única parte que eu confundo são esses baús baús aqui são itens aleatórios a onde que tá o cigarro não sei aqui até que foi rápido de achar é então você pode personalizar né as cores dos baús né por exemplo aqui ó aqui deixa eu ver aqui roupa militar né e aqui roupa da sua arte seria mais ou menos isso aí você pode colocar o baú da sua arte preto e a roupa militar verde né mais ou menos assim aqui é a cenoura aí você pode pôr uma cor laranjada né uma cor aí que simbolize né o que tá dentro ali pela cor do que tem dentro tipo aqui aqui tem os álcool então uma coisa uma cor mais vermelha né ou uma cor para uma categoria de itens né aqui ó aqui são quatro baús com alimentos e itens de cura né então vamos falar então vou pôr eles todo branco né porque branco representa sei lá a vida e ele deixa a vida eu posso pôr branco né e aqui ó esses quatro é de roupa né então posso colocar uma cor só para os quatro para simbolizar a roupa né só que a gente já tem um símbolo de cima então esse símbolo de cima já ajuda pode ver que meus quatro aqui ó estão com xizinho eu da roupa estão os quatro com o desenho da roupa e eles têm uma cor isso que já te ajuda né eu só não acho muito estranho essa representação da madeira já que nem um desses baús tem madeira né tem que ter uma outra representação né então você pode estar caracterizando isso tá igual aqui aqui são um tipo peças de veículos né posso pintar os quatro aqui de peças de veículo né de uma cor escolha uma cor né aqui por exemplo aqui eu tenho madeira e madeira né e esses três aqui são pedras por mais que o desenho seja de madeira os três são pedras posso pôr uma cor para esses três uma copa esses três apesar que aqui também é madeira que a carvalho entendeu posso colocar né aqui tá o desenho de ferramenta não tem nenhuma ferramenta aqui é né então alguns idos aqui ó aqui não tem nenhuma madeira né então você fica meio doido né então se você tiver dificuldade de saber qual o item é o que que cor que é o que você pode estar colocando isso tá na minha base principal apesar chover aqui na gente também a base principal apesar que eu tô em outro local aqui eu não consigo mostrar para vocês agora né mas você já deve saber a base principal é os meus baús ele tem eles são em três partes né uma parte que é tipo no quarto onde que fica as roupas uma parte é só armas e a outra parte são todo o resto e essa que é o todo o resto é um cômodozão que eu deixei lá é eu pintei né porque porque como minha base ela tá bem protegida não precisava separar tanto por cômodo é ficou mais fácil para mim os baús né com os outros itens que são os itens que eu mexo mais ficar aí junto aí eu pode ver que vem ele vem aqui papapá pum fica um pouco mais fácil diferenciar por cor então você escolhe uma cor e pinte né aqui você entra no baú e lá em cima galera tem um pincelzinho e uma setinha aí você vai no pincelzinho e vai estar mostrando a cor né a cor azul tinta azul a cor vermelha tinta vermelha com amarela tinta amarela cor verde tinta verde a preta tinta preta a branca cuidado que a branca tinta rara tá é difícil de achar ela né a branca com a branca e aqui já começa a confundir duas cores né vermelho com azul né é vermelho com amarelo e vermelho com branco né e para você tirar a cor você usa o álcool então vamos pintar aqui de preto entende preto aí ficou preto é uma cor bacana né ou bonita né acordar a hora aí ó é de boa né eu falei aqui ó as comidas pode ser pintado de branco mas eu não vou pintar de branco aí ó só que se pintar três baús eu tivesse mais tinta branca talvez até pintasse né mas nas mensagens tem tinta 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 branca é um caos galera que tem que ter cuidado que às vezes você libera um projeto de moto e você quer pintar aquela moto aí pede a tinta e você não tem aí é ruim né então aqui ó vamos supor aqui ó quero pintar de verde verde eu venho aqui e pinto de verde tá aqui a roupa da sua arte e essa aqui é a roupa militar né e aqui aqui é uma outra roupa pinte de outra cor que é uma outra coisa pinto de outra coisa né só que uma coisa que você tem que ter cuidado porque visualmente esse eu pinto ali de preto o baú que é a roupa da sua arte eu pinto de verde o baú que seria a roupa militar aí o pinto aqui sei lá de uma outra outra coisa que seria esse baú que eu colocar as roupas confusas misturadas e aqui as roupas que eu vou farmar aí vai ficar quatro baús que são a mesma categoria de itens com cores diferentes aí começa a ficar uma bagunça aí seu cérebro vai dar uma bugada então eu recomendo se for pintar pintado a mesma cor lá quero tirar vou aqui os dez álcool e coloca ele volta a cor normal então essa escolha de cores tá tem que ser bem planejado é para você não ficar doido por isso que eu falei que na minha base aqui não compensa muito pintar né aí eu vou pôr aqui ó eu vou pintar tudo de preto ó ó vou pintar tudo de preto aqui ó ó ó eu pintei os baús de roupa tudo de preto né então já fica aí uma diferença visual mas de boa né você consegue visualizar que aqui é uma categoria de itens né eu poderia pintar aqui o de cura então no vermelho né vermelho deixa eu ver se ficou vermelho né vermelho né vermelho ó ó e vermelho então sei que todas aqui são da mesma categoria ó já fica um visual diferente então tem uma cor minha categoria de de cura tem uma cor minha categoria de roupa e aqui querendo ou não é uma cor né para outra categoria não vou nem gastar tinta ali ó então aqui galera ó a gente até tirou uma fotinha aí fica um pouco mais visual tá então recomenda que vocês não fique colorindo muitos baús no mesmo lugar não que se não além de ficar feio fica uma coisa muito louca tá igual aqui aqui como é tudo arma eu gostaria que fosse tudo preto né mas aqui seria arma branca seria uma cor branca que seria boa né de colocar aqui para arma branca né tem que e aqui seria o que preto de novo e eu acho legal o preto representar a cor preta né aquele preto representar cor preta eita arma de fogo representar cor preta né porque a maioria das armas já são pretas né então eu gostaria de ser branco esse ser preto esse daqui ó se essa cor mesmo né então que eu consigo definir uma cor né aqui aqui seria mais difícil né já que eu tenho categoria de madeira categoria de pedra categoria de ferro né poderia fazer essas três tinturas né é de categoria aí né deixando assim que visualmente ficaria bom e o carro bom que é um outro ficaria outro né então qual que seria uma cor para ferro um azul azul seria legal né é quase azul aquele ferro né aí pintar e assim ó ó vamos ver como que fica ó ficaria aqui ó aqui e aqui ó né então já tem aqui ó uma categoria de itens são os metais né por mais que esse aqui seja os metais eles são metais diferentes ele fica aqui ó de uma cor carvão de outra né então poderia pintar esse aqui de uma cor e esse aqui de outra será que fica bom vamos ver ó esse daqui eu não sei qual que eu pinto galera não roxo roxo seria legal mas uma cor a branca tinha que ser branco né esse daqui né seria mais ou menos brancos daqui né então madeira madeira seria tipo um amarelo deixa eu ver se amarelo fica bom eu posso pôr amarelo aqui ó a madeira ó já tem uma categoria de itens aqui né esse daqui aqui deixa eu ver que eu posso escolher ou não azul pintei deixa eu ver que eu não coloquei tá colocar não colocar a mesma cor no mesmo cômodo um verde ficou pão verde para que verde não tem nada eu com madeira com pedra ali mas esse aqui ó esse aqui eu não vou gastar branco esse aqui essa cor não gosto roxo seria legal mas eu acho que o verde ficaria melhor para esta cor aqui hein deixa eu ver vamos pôr um verde aqui vamos testar vamos testar tem um verde lá que ficou bem próximo do amarelo né deixa eu ver o roxo vou colocar roxo galera colocar roxo né não vai ter assim nada a ver aproximadamente do item mas a gente vai saber que aqui ó é uma categoria de itens diferente ó então aqui galera tem amarelo uma categoria de itens roxo outra categoria de itens o azul que é outra categoria de itens esse aqui é uma outra esse aqui é outra então visualmente falando você consegue se ligar mais no que tem e que não tem naquele cômodo que tem várias coisas né aqui eu não vou pensar no momento tá porque tem muitos itens diferentes né talvez o loot da bagunça já que é é uma roupa branco que é mais raro ó o loot da bagunça aí ó já é branco quando eu colocar itens lá né e por aí vai galera depois eu vou pensar em mais cores aqui eu já gostei né aqui eu já gostei aqui eu não sei como que eu vou fazer né seria ideal pintar aqui de branco aqui de preto e esse aqui deixar dessa cor né mas por enquanto tá ok aqui depois eu vou pensar aí também para não gastar todas as tintas já de uma vez né então galera essa aí é a dica tá com a pintura como que funciona e o qual o motivo de pintar né é esse diferente diferencial tipo de item pessoalmente é saber melhor noite que tá eu recomendo fazer pinturas só depois que você já tá com a base é definida você já tá tá definida na onde que tem uns e você começa e pinta e muda a base dos baús de lugar aí pinta de novo aí muda os itens de lugar pinta de novo vai saber sua tinta vai acabar sua tinta vai embora né por mais que pareça que a gente tem muita tinta aqui ó quando a gente começa a pintar a moto a tinta acaba rápido tá então a gente tem que ir juntando ali ó e é mais legal você pintar uma moto é uma moto diferente diferente do que você pintar o baú deixa eu ver se tem algum projeto aqui que eu posso ó aqui ó já pede tintas ó da rena aqui que eu consegui aí ó tinta branca ó chega Natal se eu quisesse aqui ó quase que eu pinto um baú de branco lá ó eu não consigo obter essa né então tem duas aí eu acho que eu vou até pintar essa aqui ó e mudar ela um pouco eu tava muito com a outra ali né então galera aí deixa nos comentários se achou muito obrigado eu só volto te vejo no próximo peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que sou dinossauro pode até usar de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas nos jogos estão baixo na descrição